Nossa Vida Desaparece, mas quando o fracasso chega são os primeiros que desaparecem Desde o tempo de criança que eu escuto este ditado É melhor viver sozinho do que mal acompanhado Das companhias que temos nossos atos são julgados Mas vale um amigo certo que uma dúzia de interessados São Gonçalo me ajude se Santo Antônio não vier Me livrai do falso amigo e da língua da mulher São Gonçalo que proteja estas duas violeiras Santo Antônio não permita, não deixa a gente morrer solteira Nós todos aqui neste mundo temos os nossos pecados Não julguemos nosso próximo pois também somos julgados Deus quando criou a terra criou igualdade em tudo Só não podia pensar e também criava os linguarudos Você pode até? Ou deixa a holiness? Você pode até? O que é isso?